Margem 5. 5% negativa, suspensão dos consignados, votação chegando aí para vocês, aposentados e pensionistas do INSS. Hoje nessa live vou contar muita notícia boa para vocês, o que vai acontecer. Vamos falar sobre valores, vamos falar sobre dinheiro também. Se dinheiro é importante para você, você está no lugar certo. Aqui já acompanha até o final, que com certeza muita coisa importante para você, para o seu bolso, para a sua família, você vai ouvir nessa live aí. Então já vai acompanhando aí, você que já chegou gostando, já chega chegando, já vai soltando o seu like aí que eu vou explicar para vocês tudo isso. Para quem não me conhece, o meu nome aqui é João Adolfo de Souza e eu sou especialista em crédito consignado através desse canal. Eu venho ajudando milhares de pessoas e famílias a conseguir aí mais benefícios e lutar juntos para que isso aconteça. Então se você, para você é importante ter alguém do seu lado que vai lutar para os benefícios chegar para você e para a sua família, então se inscreve aqui que aqui é o lugar certo para você no maior canal de financeira do Brasil. Se aproximando, então eu vou direto ao assunto MP1006. Medida provisória número 1006, você sabe que a sua eficácia terminou em dezembro de 2020. A MP1006 foi a que trouxe a margem dos 5% para vocês e também poderá trazer agora de volta a margem e a suspensão, que é a que eu vou explicar agora. Essa MP1006, então, na semana que vem, ela vai ser pautada. Por que a gente fala pautado que é ser pautado? Então ela vai ser colocada em votação, pessoal, vai ser colocada em votação sim, na semana que vem, lá na Câmara dos Deputados, aonde mais de 500 deputados vão votar se vão aprovar essa medida provisória número 1006. E o que vai acontecer então? Como vai votar na Câmara dos Deputados? Nós temos que ganhar. A maioria dos deputados, no caso, se estiverem todos, mais de 500 lá, a maioria tem que dizer que sim, que é a favor da MP número 1006 para que aprove. Também temos que esperar para saber o relatório do Capitão Alberto Neto, que é o relator dessa medida provisória, ver o que ele vai colocar lá. Se ele vai colocar para a margem virar lei para sempre, ele também, com certeza, vai colocar para que a margem dê direito a mais pessoas, como os servidores federais, os seletistas. Vamos esperar aí se ele vai colocar os militares, os servidores estaduais. Isso dá uma incógnita para quem vai valer essa margem. O que a gente já tem certeza é que para os aposentados e os pensionistas, ok. Ele falou em outros planos, já que eu já ouvi também, vocês já devem ter ouvido, que ele vai colocar aí os servidores federais e os seletistas de certeza. Isso vai então valer também essa margem para essas pessoas. O que fica em interrogação, uma grande pergunta, é por quanto tempo vai valer? Se, como ele cogitava já fazer essa margem somente para dois anos, ela poderá valer para dois anos e depois ela encerrar e ninguém ficar negativado. Mas a questão de valores, João, como que a gente vai poder saber quanto de valor a gente vai poder fazer agora quando for aprovada a margem dos 5%? Vamos falar também um pouquinho de valores, mas eu quero pedir para você deixar o seu comentário aqui, se para você é importante votar a MP1006. sim ou não? Eu acredito que a maioria vai dizer que sim, porque além do empréstimo consignado, que talvez você que esteja assistindo aí precise, ou também não precise um consignado, mas vai votar aí a parte da suspensão dos consignados, que ela pode chegar aí de 30 até 180 dias aí para você ficar sem pagar nenhum dos consignados. Tudo isso vai depender também de como esse relatório vai chegar lá, se vai ser votada também a suspensão, possivelmente sim, porque tem várias emendas, tem mais de 20 emendas que tratam da suspensão. Então por isso que vai ser importante você estar inscrito aqui no canal, ativar as notificações, porque eu vou transmitir ao vivo essa votação para vocês vibrar, acompanhar, saber para quem torcer, qual emenda você vai trabalhar para torcer. Então isso que é importante. Questão de valores. Como vocês sabem, vocês todos que usaram, em 2020, no ano passado, os 5%, ficaram aí com a margem negativa em torno de R$52,00. Certo? R$52,00 ficou negativo. Mas não aparece na folha de pagamento. Eu vou dizer isso que não é novidade para ninguém que não aparece. Lá aparece a margem zerada, para alguns que não ocuparam a margem dos 5%, algumas pessoas não precisaram. Então quem não usou, todos conseguem fazer empréstimo consignado. Já tem valor liberado na menor taxa de juros do Brasil. Ah, João, mas eu quero saber quanto de valor. Eu que não usei, repito, os que não usaram, quanto de valor eu tenho? Chama aqui no nosso WhatsApp, que está aqui na tela, ou entra em contato com a nossa equipe. Esse WhatsApp é 24 horas para você chamar. A gente faz a consulta e vê os valores. Mas quando aprovar a medida provisória, a MP é uma grande pergunta em 2021. Qual é o valor que vai liberar para as pessoas, João? Esse que é o grande detalhe. Por quê? Nós temos várias pessoas no Brasil inteiro, milhares de aposentados e pensionistas, que querem saber disso. Isso vai variar de acordo com o valor que você recebe também. E vai variar também as pessoas que estavam pagando empréstimos, porque elas não estavam conseguindo refinanciar. Então se você tem aí algumas parcelas pagas, vai poder somar, agregar no valor e ainda fazer um contrato novo. Um exemplo aí para você que estava com a margem negativa de R$52,00. Vou fazer um cálculo rápido aqui, quando subiu o salário. Vou fazer um cálculo bem rapidinho aqui para vocês. Vamos ver mais ou menos aí quanto vai liberar para as pessoas que recebem um salário mínimo. Então ficaram com o salário mínimo, ele disponibilizou uma margem nova aí de R$16,50. Isso aqui vai voltar a valer. Então no mínimo, para você que está lotado de empréstimo, você que não conseguiria não fazer nenhuma condição mais de empréstimo, no mínimo, o valor liberado para vocês, aproximado, vai ser aí de uns R$700. Isso aqui é o valor para quem recebe um salário mínimo. Isso aqui vai ser o valor mínimo, mas mínimo mesmo, liberado. Mesmo que a pessoa esteja totalmente, dá para se dizer, lascada na pindaíba, como muitos falam lá. Esse valor vai ser disponibilizado quando aprovar a margem dos 5% para todos. Repito, para todos que recebem um salário que estavam aí totalmente negativados e não conseguiam nenhum refinanciamento. O que a gente deve levar em conta? Porque muitas pessoas estavam pagando empréstimos consignados, várias parcelas pagas. Vai dar o direito, mais uma vez, de vocês poderem refinanciar os seus contratos. O que é refinanciar? É renovar o prazo do seu contrato. Digamos que você tinha lá pago em torno de 18 parcelas. Aí você faz a renovação. Aí o banco liquida as suas parcelas, começa do zero e você recebe um valor restante do valor que você já pagou. Não recebe todo o valor de volta, obviamente, porque é uma renovação. Então, volta do zero. Refinanciar é renovar o prazo do seu contrato. Ele volta a pagar desde o zero e você recebe um valor na sua conta corrente. Então, isso vai ser depois que for aprovado. Importante também falar a questão da portabilidade. Vai voltar a poder fazer a portabilidade. Também quer passar a sua dívida de um banco para o outro. Vai poder fazer sim. É importante você saber desses detalhes. Por isso que eu peço para vocês, fiquem inscritos aqui no canal. Confira mesmo se você está inscrito aí no botãozinho vermelho. Se está ativado as notificações, porque ainda a gente não sabe a lata exata na semana que vem. Mas assim que eu souber, eu vou vir aqui no canal, vou orientar vocês para nós fazermos os movimentos. E é importantíssimo você aqui cobrar as pessoas que estão na descrição desse vídeo também, e também os deputados já, para eles ficarem cientes que para você é importante a MP1006 ser aprovada. Ok, pessoal? Eu já fico por aqui com esse vídeo. Agradeço vocês. Que Deus abençoe a todos. E juntos, de coração, nós vamos vencer. Agradeço vocês.